Olá, amigos criadores! Temporada 2018, Criatório Blue Poppa Capim, após algumas correções, temos diminuição de galadores também. Agora nós temos só dois galadores, um de baiano para cruzar as fêmeas de baiano, logicamente, e um de gola, coleirinha de gola, para cruzar as fêmeas de gola. Esse foi o melhor manejo que eu achei, já que se tratando que nós estamos nessa temporada 2017 e a temporada 2018 sem local para estar deixando os galadores, sem a aula de galadores. Então, como os galadores estão tendo que ficar, tinham que ficar aqui, nós reduzimos para reduzir o estresse e quantidade de canto, e assim nós temos a possibilidade de distribuir esses dois galadores no restante da casa, já que o criador ele é na minha residência onde eu vivo com minha família, no caso no terceiro quarto, que é o criatório. Então, agora nós temos só um galador baiano, que é o coleiro Radar, o coleiro Radar e o coleiro de gola Tupan, que está lá fora, no voador lá fora, atrás das plantas aí. Lá está o Tupan, naquele voador de ferro. Então, já obtivemos o resultado que costumávamos ter nas outras temporadas passadas. Na ala aqui de fêmeas de baiano, temos aqui a ninja, a ninja, filha do samurai, um pássaro que se destacou muito aqui na badeira em salvador, na mão do amigo Igor. Essa aí é a ninja. Coisa linda. Ela não abandona nenhum de jeito nenhum. Espera aí que eu vou ver se eu consigo tirar ela. Pois esse comportamento dócil dos pássaros nascerem em cativeiro, eles não têm estresse nenhum com contato com nós seres humanos, né? Pois é o habitat natural deles, pois tem nascido já várias gerações. Ah, linda. Só um pouquinho. Desculpa que eu te vou botando. Pronto, gente. Tá aí, ó. Adotamos um manejo de descanso e obtivemos excelentes resultados na questão de quantidade de ovos. Só quantos ovos tem aí? Três ovos, né? Da fêmea, de baiano, esporofila nigricolis, a ninja, tá aí a ninja. Excepcional, linda. Olha o tamanho dessa bicha. Aqui nós temos a xerifa, né? Filha do delegado. Aqui nós temos, ó. Outra baiana, excelência em reprodução. A baiana. Ela saiu do ninho, ó. Nós temos dois ovos. Salentando que aqui são fêmeas de baiano, né? Então, todas são cruzadas com o radar. Aqui tá a filha do radar, gente, ó. A filha do radar com a baiana. Eu botei, ó. Aí os dados dela. Nascimento 9 de 12 de 2017. Vai completar um ano agora. Talvez esse ano ainda ela já reproduzida. Aqui nós temos a filha do Godzilla com a mineira. A filha do Godzilla com a mineira. A mineirinha. Não, mineira. Mineira. Filha do Godzilla com a mineirinha. A mãe dela é mineirinha, aqui embaixo. E ela é mineira, em homenagem à mãe. E aí ela cruzou com o coleiro Tupã, ó. Agora o que eu tô vendo, gente, ó. Eram três ovos. Um ovo aqui fora. Acho que esse ovo ficou seco, ó. Acho que esse ovo ficou... Essa sujeira aí, gente. As fezes dela, quando tá choca, é bem espessa, bem grande. E agora que eu tô limpando, vou limpar. Ó, gente. O ovo ficou seco. Deu umas formiguinhas aqui, ó. Tá vendo que tá ressecado? A gema, ela tá bem... Ressecada. Deixa eu focalizar aqui, ó. Ó a gema como tá. Ela secou, ficou leve. E ela identificou o ovo. A normal jogou fora. Então, eram três ovos também. Aí a geminha saiu, ó. Esse daqui, mais dois ovos, ó. Três ovos também. Né? Aqui também tava a irmã dela, a Zila. Filha do Godzilla com a tartaruguinha. Que cruzou também com o Tupã. Tá aí também, ó. Três ovos. Né? Então, gente. É isso aí. Tudo indica que essa temporada aí tá se normalizando. Né? Vamos que vamos aí. Com fé em Deus. Um pouco de atraso. Ou com já muito atraso. Ou com atraso. Mas vamos cumprir nosso objetivo, que é entregar os filhotes a vocês aí que estão na guarda. Um abraço a todos aí. E fiquem com Deus. Gostou do vídeo? Dê um gostei. Compartilhe os vídeos em suas redes sociais e seu WhatsApp. Inscreva-se no canal. Ative o sininho para ser notificado com postagem de novos vídeos. Visite a página inicial do canal. Na página inicial do canal você encontrará mais de 300 vídeos relacionados a dicas, manejos e torneios. Esses vídeos estão organizados em lista de reproduções tituladas de acordo com os vídeos que contêm nelas. Perguntas e respostas. Dicas. Manejos. Manejos fibras. Mexidas. Alimentação. Reprodução. Medicamentos. Tratamentos. E assim sucessivamente. Os vídeos estão organizados nessas listas para facilitar você encontrá-lo, solucionar suas dúvidas e responder suas perguntas. Visite a página inicial do canal pois a sua pergunta e sua dúvida já pode estar solucionada lá na postagem desses mais de 300 vídeos. Ok? Um abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Obrigado.